Hoje você vai assistir aqui uma receita fit nesse canal que é originalmente fat. Fica comigo que eu vou te mostrar um bolo de nuts delicioso. Normalmente aqui no Umbigo no Fogão as receitas são gordinhas, cheias de açúcar, mas hoje eu resolvi mudar e dar uma receita fit com alguns produtos que eu acredito e que são muito bacanas. Então vamos começar. É um bolo de castanhas, um bolo de nuts, delicioso. Então eu vou começar a receita com 4 ovos grandes, se forem pequenos coloca 5, uma colher de chá de fermento, uma colher de sopa da melhor manteiga de coco que eu conheço, que está aqui, da Tartinê. É um produto completamente natural, não tem açúcar, não tem glúten, delicioso. Uma manteiga deliciosa que é a que eu vou usar aqui. Um pouquinho de extrato de baunilha, uma pitada de sal, 40 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente, 80 gramas de adoçã, é um açúcar feito de maçã, também totalmente natural, uma delícia que é esse aqui, parece uma farinhazinha, mas é um açúcar. E 300 gramas de farinha de nuts, eu estou usando, vai aparecer aqui na foto, um mix de nuts, de castanha, de avelã, de amêndoa, eu misturei tudo, e processei, passei na frigideira para levantar o sabor, para apurar o sabor, depois eu processei e virou aqui essa farinha, tem 300 gramas aqui. Leite de coco 100 ml. Então agora eu vou começar a receita. Eu untei essa forma de 20 centímetros de comprimento por 8, eu untei com a manteiga de coco e botei um pouco da farinha de nuts aqui. Eu vou começar pela manteiga e os ovos. Vou bater juntos. Vou sentindo que a manteiga vai desmanchando, vão ficando os pedacinhos menores. Vou acrescentar o extrato de baunilha. Lembrando que nesse extrato não tem nenhum tipo de açúcar. O sal. Já vou colocar a manteiga de coco, que é bem densa. Vou pegar a ajuda da colher. Olha, é bem densa, bem bacana. Vai cumprir a função dela de umidificar a receita. Além de agregar sabor, porque é uma delícia. Parar um pouquinho. Só misturar. Vou colocar o adoçante, o adoçã. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vão estar os endereços de onde vocês encontram esses produtos. Podem ficar tranquilos. Deixa homogenizar bastante. Depois eu racho para a lateral. Vão ficar os pedacinhos do coco, da manteiga de coco. É assim mesmo. E fica bem líquido. Por conta da quantidade de ovo. Vou botar o leite de coco. E agora, por último, eu vou colocar aos poucos a farinha de nuts. Vou botar o leite de coco. Vou parar por completo Vou virar aqui o que está faltando E o fermento eu ainda vou colocar Pronto, parei de bater Vou dar mais uma mexida Que ainda tem aqui um pouco na minha colher Ele fica uma massa mais líquida Com os pedacinhos das nuts É assim mesmo Fermento Mistura Vou verter aqui na minha forma Vou levar para assar cerca de 40 a 50 minutos Forno médio para baixo Em torno de 180 graus Já já eu volto com ele pronto Depois de aproximadamente 45 minutos Demorou aqui Saiu do forno Está super quentinho E eu vou partir um pedaço Uma casquinha crocante Que lindo Eu vou pegar também aqui da tartinê O tartelate Que é coco, cacau e avelã É uma pastinha vegana Low carb Sem açúcar, sem glúten Só para acompanhar aqui Vou jogar Para ficar mais gostoso E agora é a hora de provar Muito úmido Muito úmido Uma delícia Tem uma consistência quase que de pudim Muito gostoso Muito boa a consistência Vamos ver se está gostoso Dá para sentir a crocância das nozes Eu gosto bastante de coco Bastante gosto de coco Muito bom Uma consistência muito delícia De pudim quase Não é uma consistência de bolo Muito bom mesmo Fit Façam em casa E se você gostou dessa receita Deixe um like aqui embaixo Ative o sininho de notificações E toda semana a gente vai te avisar Quando tiver receitinha nova Eu vou terminar de comer esse aqui Com esse acompanhamento Ficou delícia Esse eu posso comer todo Né Paulo Ninguém vai brigar não Né Porque esse é fit Esse eu posso comer inteiro Ele não vai cortar Não Tudo bem Tá tudo? Atenção